O homem que virou meme com o bordão Midê, papai, fenômeno nas redes sociais, morreu no início da tarde deste domingo, em Tauá, no interior do Ceará. E a Tami Alves Bezerra, de 56 anos, conhecido por Zé Yaya, ficou famoso após um vídeo dele viralizar em 2015. Segundo testemunhas, Zé Yaya passou mal e desmaiou em frente a um bar na rua Júlio Gonçalves da Silva, no bairro Bezerra de Souza. Conforme a polícia militar, os agentes foram acionados, mas quando chegaram ao local uma equipe do SAMU já havia constatado o óbito da vítima, por parada cardíaca. Nas imagens de Zé Yaya que viralizaram, ele é questionado por outra pessoa se quer bolacha, leite ou comer e ele responde negativamente, fazendo uma cara de choro. Quando perguntado se quer cachaça, Zé sorri e diz, me dê, papai. O vídeo de Zé publicado no YouTube tem 1,6 milhão de visualizações e foi compartilhado em diversas páginas de humor.